Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois se amando daquele jeito Que só a gente faz, que só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar A gente se molha e faz amor na chuva Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se deu saudade, a broma é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois da sua cama e a gente se envolve, resolve pular E aí, como cê tá, tá conseguindo dormir sem mim? Sei que tá cedo pra te ligar, confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Eu consegui ser potencializados Vou caro forte, né meu forte, pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei te esquecer, mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, a broma é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois da sua cama e a gente se envolve, resolve pular Se deu saudade, a broma é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois da sua cama e a gente se envolve, resolve pular Mais uma pra se apaixonar Eu dou um cedês, é potência de ciência Primeiro ponto, nós dois sabemos não dar certo Estou pronto e já conto com o ponto final Quer saber? Você me expressa direito Mas do meu jeito errado, eu resolvi dizer Tenha pressa, não me espera Melhor achar alguém que te faça feliz Era isso, eu vou nessa Sigo o teu caminho, eu vou seguir o meu E quando alguém tocar a mão no seu cabelo Olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se alguém tenta segurar sua mão Se bater mais forte o seu coração Não pense em mim, não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Se é bom pra dançar, guerra de... Ô, paixão, saudade!